Oi, você que está vendo esse vídeo neste momento, a Bíblia diz em Jeremias 29,7 Orai pela cidade onde eu vos transportei, onde você está, orai pela paz dessa cidade E nós, neste momento, apresentamos a Suíça, a cidade de Lugano, apresentamos esse país ao Senhor Jesus E você, aonde você estiver, ora pela cidade que o Senhor te colocou, para que tenha paz na cidade Como diz Jeremias 29,7 Porque na paz da cidade, vocês também terão paz Isso é a palavra de Deus, que diz esse versículo Então, ore pela paz de onde o Senhor, da cidade que o Senhor te colocou Aonde você está neste momento, você não está aí por acaso, eu não estou aqui por acaso Nós estamos nessa cidade, nós estamos nessa nação Você está aí nessa nação, porque Deus te colocou aí A Bíblia diz que o homem não tem coisa alguma, se não lhe é dada dos céus Tudo o que você tem, veio dos céus para a tua vida Então, ore pela tua cidade, apresenta a Deus as autoridades da tua cidade O prefeito da tua cidade, os vereadores, os ministros, a sua liderança Apresenta ao Senhor e clama ao Senhor paz pela cidade que o Senhor te colocou Porque através da paz dessa cidade, vocês também terão paz São palavras de Deus na vida, aleluia Que Deus usa o profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 7 Orai pela paz da cidade, porque na paz da cidade, vocês também terão paz E nós que cremos, sabemos que a nossa paz vem do autor da vida Do único soberano Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós sabemos que Jesus disse, aleluia, a minha paz vos dou E a paz que Jesus dá, não é a paz como o mundo te dá É uma paz que excede todo entendimento Então, meu querido, minha querida, ore pela paz da cidade Onde o Senhor te colocou Ore por a nação que o Senhor te colocou Deus te abençoe, Deus te guarde Deixe seu joinha, se inscreva aí no nosso canal Aleluia, deixe algum comentário Se você quer saber alguma coisa aqui da Suíça Nós estamos aqui para te responder Aqui é missionária Meire Brito, daqui da Suíça Deus te abençoe grandemente Orai pela paz da cidade Jeremias 29, versículo 7 Deus te abençoe grandemente Tchau, tchau